Música Música Então essa é uma interface pessoal Uma interface da Brastemp Com a peça original Que uma pessoa Um técnico foi fazer E não ficou legal Então vou mostrar para vocês Como fazer o reparo O reparo nessa peça aqui Tá bom Vou mostrar aqui uma placa Serviço de um técnico Que tentou reparar E piorou a situação Vocês podem ver Trilhas rompidas Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 DA PRÓPRIA UMIDADE DA MÁQUINA DE LAVAR VAI ROMPER ESSAS TRILHAS VAI CRIAR ZINABRE E VAI ROMPER ENTÃO EU VOU TER UM PROBLEMA NO FUTURO ENTÃO O QUE EU FIZ? VERNIZEI PARA PROTEGER VERNIZEI TAMBÉM OS PONTOS VERNIZEI EMBAIXO VERNIZEI ESSE PONTO E O OUTRO PONTO LÁ ESSE PONTO AQUI E O OUTRO PONTO AQUI PARA EVITAR PROBLEMAS NÉ? ENTÃO TÁ VERNIZADO EU NÃO JOGUEI O VERNIZ EM CIMA DO BOTÃO EU SÓ JOGUEI NOS CONTATOS É ESSE AI INCLUSIVE EMBAIXO VALEU ESPERO QUE TENHAM GOSTADO SE INSCREVE AI NO CANAL E ATÉ UMA PRÓXIMA PER. NO EREA NO EREA EREA EMBAIXO QUE QUI OU EREA 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 Legenda por Sônia Ruberti